Em Gênesis 37, para a gente ganhar tempo, nós vamos começar a partir do verso 3, diz assim Ora, Israel amava José, que a todos os teus filhos, porque era filho da sua velhice E lhe deu uma túnica de mangas compridas Vendo, pois, os seus irmãos, que o pai o amava mais do que todos os outros filhos Odiaram e já não lhe podia falar pacificamente Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos, por isso, o odiavam ainda mais Pois lhe disse, rogo-te, ouve este sonho que tive Atávamos feixos no campo e eis que o meu feixo se levantou e ficou em pé E os vossos feixos o rodeavam e se inclinavam perante o meu Então lhes disseram seus irmãos, reinará com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiava, por causa dos seus sonhos e das suas palavras Teve ainda outro sonho e referiu aos seus irmãos, dizendo Sonhei também que o sol e a lua e onze estrelas se inclinavam perante mim Contando-se ao seu pai os sonhos e aos seus irmãos, repreendeu seu pai e disse Que sonho é este que te veste? Acaso, viemos eu e a tua mãe e os teus irmãos se inclinarem perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes O seu pai, no entanto, considerava este caso em seu coração Amém? Feche os teus olhos em nome de Jesus Senhor eu te louvo por esta noite, por estar aqui com os irmãos O que eu te peço Espírito Santo é que o Senhor venha nos ensinar a tua palavra O que eu te peço é que o nosso coração, nossa mente esteja totalmente voltada a ti E que o Senhor venha de uma maneira sobrenatural e nos ensine Porque pela palavra nós caminhamos e vivemos Pela palavra nós sonhamos E por isso Senhor, eu te peço Maranata Ora vem Senhor Jesus Amém irmãos? Irmãos O que me chama a atenção na vida de José É que José era um sonhador Eu acho que você já deve ter ouvido isso milhares de vezes E José na verdade Isso foi uma herança dada de Deus na vida de José Através de Jacó Que também era um sonhador, sim ou não? Irmãos E para observar todas estas coisas Eu vejo que o Senhor, Ele era tão bondoso com José Que o projeto de Deus na vida de José era imenso Era mega, era big irmãos E a primeira coisa que eu quero colocar para vocês É que da mesma proporção que Deus deu a José O chamado missionário Deus quer dar para você Na mesma proporção que Deus deu sonhos a José Para mudar o contexto de toda uma nação De toda a terra Deus quer dar para você O que eu e você precisamos entender É que nós precisamos ter uma palavra de Deus E caminhar em cima dessa palavra Essa é a maior dificuldade da igreja da nossa geração Essa é a maior dificuldade da igreja do Brasil Porque o Senhor deu muitas palavras para a igreja brasileira O Senhor fez muitas coisas, muitos sonhos, muitas revelações Mas a igreja brasileira tem deixado cair no esquecimento Todas as coisas que o Senhor tem falado ao longo dos anos Todas as coisas E isso acontece com você Quando eu colocar a igreja brasileira Eu estou colocando você e eu Amém? E o que é interessante É que se você observar o que nós lemos Você vai ver que José amava É... Jacó amava José Irmãos, então José era o filho querido Essa era a maneira que Jacó olhava para ele E você Eu quero que você perceba Que da mesma maneira que Jacó amava José O Senhor te ama Deus, o Pai te ama E Ele te trouxe para a igreja dele Ele te acolheu Ele te trouxe Essa revelação de Pai Para você entender Que esse amor incondicional Ele tem benefícios para você Amém? Irmãos, e dentro desses benefícios Dentro de tudo que o Senhor tem para você Tem uma palavra que se chama chamado E nesse chamado Eu quero despertar o seu coração Que você precisa caminhar nele Se o Senhor te deu uma palavra Se o Senhor te deu um sonho Uma revelação Caminhe nessa palavra Caminhe nesse sonho Caminhe nessa revelação Porque essa revelação Vai fazer você ser grande nessa terra A promessa de Abraão Ela se estende a você E é isso que nós não observamos Nos nossos dias Irmãos, eu quero falar para você Quem é o Ricardo? É só um comedor de farinha De feijão e farinha Ovo, irmãos É o que eu mais gosto De fazer na minha vida Sabe, eu não tinha Uma perspectiva de vida E eu acho que você também Não tinha alguns Muitos anos atrás Você não tinha Você não sabia Para onde ia O que iria fazer Mas Jesus te trouxe A igreja Te deu um chamado Te deu uma visão Para você caminhar nela Mas sabe o que acontece? O tempo passa E o tempo passando Nós vamos nos esquecendo Daquilo que Deus falou Irmãos Vamos conseguir Vamos conseguir agradar a todos Peça aos olhos dele Ele vai realizar todos os desejos Do teu coração Irmãos Irmãos José Potifar Potifar olhou Potifar olhou José E o que ele viu? Um grande mordomo E José servia na casa de Potifar Como um grande mordomo Mas a mulher de Potifar Viu José como? Um potencial amante Irmãos Eu não sei Eu não sei Como as pessoas Estão te vendo Nesses dias Eu não sei Posso ser que O pai O teu pai Te vê como um bom filho Os teus irmãos Te odeiem Pelos teus sonhos Os mercadores Que estão querendo Te vender Te vejam como um bom produto Posso ser que Aquele que te compre Aquele que te compre Te vê como um bom mordomo E a esposa daquele Que te comprou Te vê como um bom amante Eu não sei Como as pessoas Estão te vendo Mas os olhos Do Senhor Não mudou O teu respeito Os projetos De Deus Não mudou O teu respeito Ele é o mesmo Deus E Ele é imutável 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 Ele é imutável Irmãos José fugiu E as vezes E as vezes Nós não vemos Saídas Nas coisas Que estão acontecendo Conosco As vezes Nós não vemos Como sair Das nossas prisões Mas deixa eu contar Algo pra você Mesmo nas tuas prisões O Senhor Quer te levantar Nessa geração Mesmo nas tuas Dificuldades O Senhor Quer te levantar Nessa geração Para mudar O contexto De todo aquele Que estiver A tua frente Ao teu redor É isso A visão de Deus Pra tua vida Ela não muda É a mesma Mesmo que vocês Estejam Dentro de prisões Irmãos As pessoas Olham Pra o Ricardo Hoje E as pessoas Dizem Que benção Irmãos Mas não foi Sempre assim Eu caminho Dentro das minhas Prisões Irmãos Mas os meus Olhos Está voltado Para os montes De onde vem O meu socorro Existe algo No meu coração Que eu entendi E é imutável É o que Deus Deu pra mim fazer É o meu chamado Irmãos O Senhor O Senhor Falou Que eu ia A Mongólia E Ele cumpriu Passou o tempo E Ele cumpriu As pessoas Diziam Você não vai Conseguir Irmãos Mas eu Estou Na Mongólia Irmãos O Senhor Teve dado Nove sonhos E hoje Já não existe Mais dúvida Mas a certeza Que o reino Vai vir Naquela nação Não existe Mais dúvida E a certeza Que o governo De Deus Vai ser completo Irmãos O que Marco Polo Não fez Eu vou fazer Pode passar O tempo Mas o tempo É a maior Faculdade De Deus Pra provar O seu caráter E te capacitar Para realizar Os projetos Dele Nessa terra Irmãos Chegou lá O padeiro E o copeiro José Estava lá Com quem Não quer Nada As vezes Você pode Estar nessa Condição As suas prisões Você não vê Saída E você está lá Como não quer Nada Eu vou esperar O tempo Passar Porque o tempo Passando Alguma coisa Vai acontecer Pode ser Que você esteja Pensando Desse jeito Mas aí O copeiro E o padeiro Teve sonho Irmãos De José Amém Você pode Ser capacitado Em uma área E Deus Quer usar Essa área Não despreze O dom Que há em ti Colocado Por imposição De mãos Irmãos É isso que Paulo fala Tipo José Estava lá Irmãos Porque ele Não quer Nada De repente Eles sonharam E José Falou Pai E é Comigo José Interpretou O sonho Do copeiro E do padeiro E a sentença Que estava Estabelecida O senhor Deu a revelação Para ele E ao que Voltou a servir O faraó Ele disse Lembra-te de mim Quando estiver Na presença De faraó Irmãos O senhor O senhor Não se esqueceu De você Amém Para mim José Foi um Dos maiores Missionários Que teve Na Bíblia Maior Não maior Do que Jesus Amém Mas irmãos A vida De José É fantástica Porque faraó Teve um sonho Irmãos Será que faraó Teve um sonho Porque ele Quis sonhar Não Deus Estava direcionando Todas as coisas Amém Tudo Está no controle De Deus Amém A sua vida Está no controle Do senhor A sua família Está no controle Do senhor Tudo Que você tem Está no controle Do senhor Você só tem Porque o senhor Determinou O senhor Abriu as anelas Dos céus Para que você Pudesse ter Irmãos Faraó Sonhou Todos os magos Do Egito Não puderam Interpretar O sonho De faraó E aí Irmãos É isso O mundo Está sonhando Aí fora Mas as pessoas Não conseguem Entender os sonhos É isso Deus quer levantar José Nesta geração Com o chamado Para mudar O contexto Do Brasil Deus quer levantar José Nesta geração Para mudar O contexto Das nações Da terra Deus quer levantar José Nesta geração Para governar Com ele Deus quer levantar Você José Deus quer levantar Você José Mãos A sentença De faraó Para os magos Do Egito É má De todo mundo Se o meu sonho Não for interpretado Era uma sentença De morte Senhorão Olha que fantástico Isso A geração De faraó Estava com a sentença De morte Só que aí Aquele que serviu O faraó Que José Interpretou O sonho Disse Eu sei Ó faraó Que existe um Que está Nas prisões Do Egito Que pode interpretar O seu sonho O faraó Mandou Chamar José Irmãos Irmãos Aí eu imagino José Entrando Na presença De faraó Um jovem Simples Bonito Igual eu Amém Irmãos Irmãos Eu acredito Que José Ele deve ter Valorizado A presença Do Senhor Porque José Não se dobrou A faraó E faraó Contou o sonho A José E disse Sete vacas Magras Saia do rio Sete vacas Gordas E as sete Vacas Magras Comia Sete vacas Gordas Irmãos Que são esquisitos Havia Sete espigas De milho Linda Fortes E sete Espigas De milho Mirrada Fraca E as sete Espigas De milho Fraca Mirrada Comia Sete espigas De milho Gordas E bonitas Imagina José Saindo Da presença De faraó Faraó Daqui uns dias Eu trago Para o Senhor A resposta Porque o meu Deus Olha Deus Sendo entronizado Perante Faró Imagina José Valorizando O Senhor Faró Espera aí Porque existe Alguém Que é maior Do que você E é isso Que você Precisamos Fazer Nós Estamos lá Na Mongólia Mas eu vejo O Senhor Sendo entronizado Toda vez Que os meus Professores Aqueles mongóis Vão na minha casa E falam Espera aí gente Que não é preciso orar Irmãos Um dia foi muito lindo Os maridos Das nossas Professores Colocaram a mãozinha Assim Irmãos Eles são crentes E não sabem Irmãos José Quem Quem Poderá Governar o Egito Nesse tempo Quem tem Sabedoria Para poder Nos fazer Passar Por este Momento Quem Se não José Das prisões Do Egito Ao governo Um governador Um governador Impotencial Dentro das Prisões Faraó Viu José Como Salvação Do Egito Deus 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 estava Vendo José Como Governador De toda A terra O homem Que ia salvar A terra De perecer Eu não sei Como você está Vendo Eu já falei Estão Não sei Como as pessoas Estão Te vendo Mas eu sei E imagino Como Deus Te vê Um servo Impotencial Para mudar A cidade De contagem Para governar Sobre contagem Para governar Sobre Minas Para governar Sobre Brasil Para governar Sobre as nações Irmãos Eu não sei Como você Mesmo Se vê De verdade Porque as vezes A nossa autoestima Está baixa Sim ou não As vezes Nós Nós não estamos Acreditando em nós Mesmos E eu estou Falando isso Para você Porque eu já Passei por isso As vezes Existia pessoas Que falavam Pastor Não vai chegar Não Você não vai É bogolha E as vezes Eu ficava pensando Foi meu Deus Que enviado Do capeta Para falar Um negócio desse Porque isso Acaba com a nossa Autoestima Irmãos Mas o Senhor Me deu uma palavra 16 anos atrás E eu caminho nela Até hoje Ela está em Jeremias Capítulo 1 Partido Verso 3, 4, 5, 6, 7, 11 Vou citar só dois Que é muita coisa Para a cidade Uma vez só Diz assim Antes que informasse No vento Te conheci Antes que saísse Da madre Te santifiquei As nações Te dei Para o profeta Não digas Que é uma criança Porque aonde Eu mandar Você ir Você irá E tudo Que eu mandar Falará Não tema Não tema diante Deles E é isso Que eu preciso Que você entenda Nesta noite O Senhor Te levantou Nesta geração Para trazer A existência O que está Voltando Para que este mundo Seja transformado Pela glória De Deus Cristo Cristo em Esperança Da glória Cristo em Voz A esperança Da glória Irmãos É isso Sabe O que vai acontecer Na Mongólia Pode escrever Isso que eu vou Falar agora O Brasil O Brasil está sendo Proclamado Um avivamento Já há alguns anos E parece Que tarda O avivamento Do Brasil Sabe por quê? Porque para um avivamento Nós vemos Pessoas dispostas Mas só a disposição Não traz um avivamento Existem princípios Para um avivamento Princípios básicos Que a igreja brasileira Não pratica Não tem a prática Mas daqui a alguns anos Anote isso Você vai ouvir Na Mongólia A respeito De um avivamento Não porque o Ricardo É mais bonito Que os pastores brasileiros Que agora eu sou Um pastor mongói Não sou mais brasileiro não Eu vou falar Para você Por quê? Porque o reino Vai ser estabelecido E a unidade Vai reinar Irmãos Para um avivamento Deus só precisa De um homem Que tem o coração Quebrantado E contrito Quando você olha Vocês nunca Vocês nunca viram A Thaís nadar Eu conto Para vocês Ela é amada Irmãos E eu falo Mergulha e vai Para o fundo Ela mergulha Irmão Mas o mergulho Dela fica Metade do corpo A parte de baixo A parte das costas Tudo para fora Isso vai Mergulha E essa é a maneira Que a igreja brasileira Está mergulhando Vai não Vai não Você sabe por quê? A igreja brasileira Por exemplo Não foi chamada Para andar de carro zero A igreja brasileira Foi chamada Para andar Em ruas de ouro Mas nós Pastores Estamos preferindo Andar de carro zero Mergulho Superficial Nós não Fomos chamados Para andar De carro zero Nós fomos Chamados Para andar Em ruas De ouro Irmãos Não é que eu não queira Que você tenha um carro Zero Por favor Tenha dois Porque quando eu vim Aqui em contagem Da próxima vez Eu posso andar No seu outro E você não fica a pé Mas não é isso Mas o que nós Ouvimos Sendo pregado No Brasil É isso A teologia Da prosperidade Irmãos São todas Não Mas as poucas Que não estão Não achou o lugar Não encontrou O lugar De estar com ele É isso Irmãos Nós precisamos Achar um lugar Em Deus Que nós paramos Neste lugar E ficamos lá Foi isso Que aconteceu Com Moisés Quando subiu No monte Ele subiu E ficou lá Até que Deus viesse Até que Deus viesse Quando José O que eu acho O que eu acho Mais fantástico Para terminar O que eu acho Mais fantástico É que Faraó Baixa um decreto E ele diz E ele diz Para José Assim Eu só vou ser Maior que você A hora que eu estiver Sentado no trono Irmãos O que Deus Quer Homens e mulheres Que tem autoridade Que tem autoridade suficiente Yes É isso Amém? Gostaria que você Ficasse de pé 22 31 Eu inverti É isso? Não É 31 22 Amém? Será que o senhor Acha que em contagem Um povo Que ele pode levantar Para governar Com ele Essa terra Irmãos Dentro das suas Prisões Deus quer te levantar Sabe o que eu mais Ouço de crente É assim Pastor Eu ainda preciso Sair de algumas Situações Porque Essas situações Não me deixa Executar algo Para o senhor Por exemplo Eu ouço da minha mãe Minha mãe Não é nova Convertida mais não Mas ela precisa Converter Ela está uns Cinco anos Eu acho Na igreja Só que ela não Para de fumar Eu vou fazer Uma sessão Descarrego Na senhora E aí Ela falou Para mim Um dia Assim Quero muito Me batizar Mas eu quero Me batizar Quando eu parar De fumar E eu disse Para ela A senhora Não vai para o céu Não Porque a senhora Não para Falta vergonha Na cara Hoje 95% Da minha família É cristão Irmãos 16 anos Eu tenho gastado Eu tenho investido Um tempo Para orar Pela minha família Eu fui o primeiro Convertido Na minha casa Sabe de uma coisa Jesus Quer levantar Nessa geração José Para governar José Não salvou Toda a terra José Salvou A família Dele José Trouxe O pai Dele Para ter Abundância No Egito Jacó Os irmãos Depois que José Fez isso José Morreu Depois de tudo Isso Esse panorâmico Que nós fizemos Aqui pela vida José José Morreu O povo Virou escravo E cresceu No Egito É para outra Oportunidade Mas eu já vou deixar O começo E aí o Senhor Levantou Moisés Depois de um salvador Vem um libertador Amém? Jesus É salvador E libertador Jesus quer te levantar Com a capacidade Do Espírito Santo Para mudar O contexto Do local Onde você está vivendo Amém? Feche os teus olhos Em nome de Jesus De verdade Eu não quero orar Por você Não quero Eu quero que você Ore por você Porque a Bíblia diz Que o Senhor Ele sonda E conhece os corações Possa ser que eu faça Uma oração Por você E não seja Aquilo que de fato Você precise Mas eu tenho certeza Que você se conhecendo Se você orar E colocar o seu coração Diante de Deus Hoje o Senhor Pode tirar você Das suas prisões E te colocar Em um lugar De governo Amém? Então em nome de Jesus Comece a orar agora Amém? Amém Amém Lembramos de Tuas promessas Que se orarmos e nos humilhamos O Senhor virá, sará nossa terra Virá, virá a nós Lembramos de Tuas promessas Que se voltarmos, Tua face busca a luz O Senhor virá, sará nossa terra Virá, virá a nós Envio a viva meu Começa em mim Pois sou de pôr os lábios Sou o fim Jesus, envio a viva meu Começa, começa em mim Pois eu sou o Senhor Pois sou de impuros lábios Sou o fim Os meus olhos viram o Rei Sua glória vislumbrei Sim, envio a viva Começa em mim Aleluia Para Jacó José era o filho amado Para os irmãos de José Ele era odiado Para os mercadores Ele era um produto Para portifar Um mordomo Para a mulher de portifar Um amante em potencial Nas prisões do Egito Um prisioneiro Aos olhos De faraió Um governante Mas aos olhos do Rei Jesus O Salvador da geração dele O Salvador Da toda a terra Através do Reino de Deus Quem você é em Deus Como as pessoas Têm te visto nessa geração Chegou o tempo De o mundo olhar para a igreja E ver salvação na igreja Chegou o tempo Das pessoas olharem para você E ver Jesus em você Porque em você Cristo É a esperança da glória É em nós Que Cristo vai ser revelado É em você Que Cristo vai ser revelado Para que as outras pessoas Vejam a luz Que há em ti Então o meu chamado Para você Nesta noite é Tenha convicção De quem você é Em Deus Porque essa convicção Vai trazer revelação Para outras pessoas De quem Jesus É em você Dentro das tuas prisões O Senhor vai te levantar Dentro das cadeias Que você vive O Senhor vai te levantar E te exaltar Nesta terra Não importa Não importa O que você está vivendo Ele é rei Sobre toda a terra Ele é rei Sobre a sua vida Ele não é Só salvador Ele é o teu Senhor O teu Senhor Em nome de Jesus Amém? Aplauda o Senhor Em nome de Jesus